120 na batida 1 minuto e 20 eu acho que está à medida Há quem diga que a verdade traz a mentira Se tivesse valor toda a gente se vendia Peças de merda como a verdade Daquelas se tivesse interessado até fazia um esforço para dar Entrou-lhes que nem cabe no quarto Sai dessa zona de conforto justo como legging de padrão de leopardo A fama não justifica o facto de teres apanelerado Onde há fumo há fogo o sucesso vem e aro Desconhecido fecha a porta então Eu paro tento encontrar a razão É o excesso de população Tripnotas, ilusão, inspiração Sem motivação Só quero a liberdade de expressão Largar o canto de visão A porta fica aberta para uma nova geração Talvez mais real ou talvez mais imusível Ou mais pobre com mais skill Do tipo não se vende por mil Eu sou cru, desrespeitado por gajos como tu Quem não se vendia por nada agora faz tudo Gritava amor à camisola agora desfila em tronco nu Entrava em rituais, voodoo ou bruxaria Só vê-se a certeza que algo se vendia É uma sextape vazia O sucesso não aparece esquece a tua parte Não adianta fugir se ela acaba por encontrar-te Queres-te vender só compra o que barde Vende o lixo da cidade toda a gente se vendia Toda a gente mentia Alboça e ninguém perde a vontade Esquecem o valor da irmandade Se o meu rap não fosse escuro Claro que se vendia Se eu vestisse roupa apertada E as cores como tu querias Se eu mostrasse a barriga Em vez da minha vida Eu não me importasse o que vem escrito Tente a rima Não falasse daquilo que vivo E naquilo estou envolvido Fizesse só um papete em vez de rap Proibido Viveria às cuchas Quem não sabe o que é rap Mas poeta não escreve Para aguardar quem não percebe E hoje em dia É só viajar para a capital Conhecer as pessoas certas E começar a escrever mal Não gosto de misturas Admito e sempre preferi Gravar com a família e amigos Com quem cresi Então o meu destino é não passar daqui A minha missão é nunca ser assim Nunca mudar para te agradar a ti Essa é uma certeza que mora e morre Dentro de mim Meu primo Vem fazer um som comigo Quanto mais tempo Estás no estúdio Menos tempo Estás no creme Isto é um orgulho Uma verdade e um motivo Antes eu era o primo Hoje sou eu que o digo Se calhar o que gravámos Nunca será ouvido Mas serviu Para aprender e crecer Conchete do perigo Não ser influenciado por um mundo Cheio de lixo Podem prender-me o corpo Que a minha mente Será sempre livre Não serpleto Não ser Go, go, go home pal. Go home pal. What the fuck do you mean? You ain't got my money yet. What the fuck do you mean? What the fuck do you mean? What the fuck do you mean? You ain't got my money yet. I got money!